Esta nota publicada pela diretoria informa que a indústria de moagem de soja da copertradição em Clevelândia nesta quarta-feira foi fechada, porque mais de 60 servidores testaram positivo para a Covid-19. Segundo Alberto Santin, diretor industrial que trabalha em home office, a testagem se deu depois que um servidor de 33 anos morreu vítima da doença. Isso foi feito na última segunda-feira, rapidamente o laboratório respondeu e nos devolveu os testes já na terça-feira e de lá para cá a gente vem tomando as tratativas junto com a vigilância sanitária e junto à Secretaria de Saúde do município, por conta que nos surpreendeu também, e isso vale ressaltar aqui que a iniciativa de fato foi da copertradição, preocupada com os seus colaboradores, de fazer essa testagem em massa, e identificou-se lá quase 70% do quadro contaminado com a Covid-19. Se nós não tivéssemos feito a testagem, estariam todos trabalhando hoje normalmente, por quê, Ari? Por conta de que todos eram e são assintomáticos. Hoje à tarde foi realizada a sanitização da indústria. Outras medidas, segundo Santin, estão sendo tomadas, como a possibilidade da empresa continuar recebendo a produção durante este período de intensa colheita da soja e também do milho. Nós já elencamos o quadro de funcionário que faz parte do recebimento de grãos, classificação, enfim, secagem. Esse quadro está estruturado. Após a sanitização, a Secretaria da Saúde e também a Vigilância Sanitária do município nos dá, no que a gente pactuou, nos dá a oportunidade de nós podermos receber a safra do cooperado, do produtor, porque, senão, a cooperação não suporta receber em todas as unidades, se não há um escoamento, seja ele para Porto ou para a indústria. Nosso foco maior agora é a indústria, porque Porto está abarrotado de soja, todo mundo está mandando soja para o Porto, então as cotas são menores, mas a gente tem procurado atender o produtor na máxima rapidez possível. Há um entendimento comum entre município e empresa de que se faz necessário, pelo menos, o recebimento da safra que está aí, está sendo colhida, para que possa se acomodar os grãos e, depois, com o passar da carência, da quarentena, pelos funcionários que estejam aptos a voltar no seu turno de trabalho, automaticamente isso aconteça com a maior naturalidade. A nota explicativa da COPR diz ainda que as atividades normais na indústria de grãos voltarão em acordo com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária de Clevelândia, que vem acompanhando a situação.